Você sabe dar o banho certo no seu pet? Você sabe como fazer a higienização do seu animal de estimação? É sobre esse assunto que Camila Queiroz, veterinária, fala agora no Cazoo. Cazoo, o oferecimento Nestlé Purina. Oi Carla, hoje nós vamos dar dicas de como fazer uma boa higienização do seu pet. O primeiro passo que deve ser feito é a contenção do seu animal, justamente para se evitar tipos de acidentes. Então ele deve ficar imobilizado no lugar seguro. Em seguida, devemos fazer o corte das unhas do seu animal de estimação. Também para evitar possíveis acidentes, porque ele pode se assustar e também machucar o dono. E o terceiro passo que deve ser feito é ter um cuidado maior com os ouvidos. Para evitar de se entrar água, para ter problemas futuros com otites, coloca-se um algodão seco no ouvido e a partir daí já pode começar o banho. Na parte do banho propriamente dito, começa-se com uma pré-lavagem com um produto específico para tirar as principais sujidades do animal. Em seguida, coloca-se um shampoo revitalizante. É justamente esse shampoo que vai tratar a pelagem do animal. Uma consideração importante para os cães filhotes é que não se deve dar banho com tanta frequência, porque acaba prejudicando a imunidade do animal. Também deve-se levar em consideração que raças como chih tzus, bulldogs, têm que ter um banho mais frequente, justamente porque eles têm aquele focinho achatado e ali acumula sujeira e cria um mau cheiro. Então, por isso que deve ser feita uma higienização com mais frequência. A hora da secagem é a mais importante para observarmos a pele de um animal atentamente. Nesta etapa, o profissional conseguirá checar a presença de pulgas, carrapatos, pústulas, cortes, falhas de pelagem e cor da pele. Não podemos esquecer do algodão que foi colocado no início da pré-lavagem. Ele deve ser retirado para uma posterior limpeza do ouvido com um produto específico, que pode ser encontrado em qualquer pet shop. E também, dependendo da raça ou da necessidade do animal, pode ser feita uma tosse higiênica. E depois de todos esses procedimentos, seu pet já está lavado, seco e higienizado. E agora é hora de se embelezar com adereços especiais para cães, como laços, bandanas. Também não podemos esquecer do perfume para depois ir para casa. Bom Carla, essas foram algumas dicas de estética animal. Semana que vem voltaremos com mais novidades para o seu pet. Caso, o oferecimento Nestlé Purina.